Verdade sobre a final de ontem da Champions que ninguém aceita, e a quarta é a mais absurda. Primeiro, o Ederson calou a boca de todo mundo, inclusive a minha, pois sem dúvida nenhuma ele foi o melhor jogador da final fazendo três defesas espetaculares. Todo mundo fala que ele não tá entre os melhores goleiros do mundo com as mãos, mas o que ele fez ontem foi uma atuação histórica. Segundo, o jogo na verdade foi bem chato, como é geralmente uma final. Os dois times nervosos não querendo dar brechas ao adversário, mas ainda assim eu esperava bem mais do Manchester City, que vinha atropelando todo mundo que via pela frente. Não tô falando aqui de muitos gols, mas sim de pelo menos grandes chances criadas, que se você parar pra pensar, o City teve talvez só uma com o Phil Foden no segundo tempo, enquanto a Inter teve pelo menos três. Terceiro, o Haaland não pipocou. A verdade é que ele não teve nenhuma chance clara, mas conseguiu puxar bem a marcação. Se você reparar, ele sempre vai ser importante pra equipe mesmo quando não faz gols, porque sempre vão ter dois ou três jogadores do time adversário em cima dele, fazendo com que os seus companheiros tenham mais liberdade pra aparecerem livres de marcação. Quarto, e pra mim a maior verdade, e que eu vi muita gente questionando, principalmente no Twitter, o De Bruyne também não pipocou. O cara não tem literalmente culpa nenhuma de ter se machucado. Imagina se ele fica no campo mesmo com a lesão e erra um lance crucial dando um contra-ataque pra Inter e ela faz o gol. Ele fez o certo em ter saído, e isso não é uma pipocada. E aí, com o que você concorda ou discorda? Deixe aqui nos comentários. E já me segue aí pra mais conteúdos.